O sol está se pondo, são 18 horas e hoje eu quero encerrar esse dia com você com um ato profético. Eu vou tocar o meu chafá, um toque especial e que o Senhor, ele possa derrubar as barreiras diante de nós, fechar as bocas acusadoras e que o melhor de Deus venha para as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, eu agradeço cada inscrito no canal, cada pessoa que está aqui comigo, cada pessoa que ora, cada pessoa que me acompanha e eu peço a tua bênção sobre ela agora. E a partir do momento do toque desse chafá, que ela seja abençoada por ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você crer, receba. Amém. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre dos laços, que o Senhor te esconda e que ele te prospere em nome de Jesus. Amém. Amém.